Com o avanço da tecnologia, atualmente passaram a existir câmeras espalhadas por toda a parte. E seja alguma câmera de monitoramento em uma fazenda ou o circuito interno de segurança de um clube, coisas estranhas acabam sendo filmadas, revelando mistérios que parecem não ter uma explicação. E hoje eu convido você para assistir uma super lista de filmagens misteriosas que vem dando um nó na cabeça de muita gente por aí. E desafio você a tentar decifrar alguns desses mistérios. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Quem está sempre por aqui no canal já deve ter visto alguma filmagem feita por quem jura de pé junto que tem um brinquedo assombrado dentro de casa. E é exatamente isso que a família dessa casa fala desse soldadinho de madeira. Segundo a história contada pela família, eles nem têm uma criança em casa não. Mas acharam esse brinquedo bonitinho quando foram em uma venda de garagem e decidiram comprar. Só que assim que levaram pra casa, o negócio teria começado a se mover sozinho. Dá uma olhada só. Ainda segundo a família, não existe nada que possa explicar o movimento do brinquedo. E eles teriam até ido atrás do antigo dono pra saber mais informações sobre ele. Só que a pessoa acabou se mudando e por isso estava vendendo tudo que tinha em casa. E agora, eles disseram não saber se devem ou não ficar com o brinquedo, ou se isso seria ou não arriscado, por não saberem o que estaria causando isso. Eita, alguma ideia de como explicar o saculejar desse brinquedo? Quem me diz? Você ficaria com ele em casa ou jogaria fora? E mais comum do que brinquedos supostamente assombrados, somente lugares. Como por exemplo, essa boate no Reino Unido, chamada Prisma Night Club, onde, de vez em quando, algumas coisas bem estranhas são filmadas. Olha só esse vídeo feito pelas câmeras de segurança do local enquanto ele estava fechado. Enquanto não havia aparentemente ninguém no local, a porta desse refrigerador parece abrir sozinha, e logo em seguida, várias garrafas saem voando lá de dentro. Situação que é tão esquisita quanto essa outra aqui, filmada num dia diferente. Aqui, já vemos a gaveta da caixa registradora batendo várias e várias vezes sozinha, quando novamente não parece ter ninguém por lá. E, segundo a história do local, existiria uma explicação bem cabulosa para tantos fenômenos naquele lugar. E seria porque, aproximadamente 100 anos atrás, quase todo aquele quarteirão fazia parte de um complexo prisional que não tinha lá uma fama muito boa de como tratava os seus presos. E muitos acabavam nunca saindo de lá. E por isso, os amantes do sobrenatural acreditam que tanto esse clube quanto outras construções da região sejam assombradas pelos espíritos desses presos, que perderam a vida naquela prisão. E toda essa história e os vídeos acabaram fazendo desse clube um ponte bem famoso para a galera que curte visitar lugares assombrados. E não são só de mistérios inexplicáveis que vive esse humilde canal, mas de mistérios solucionados também. E o desse vídeo que mostra um gato mandando o Moonwalker invertido foi resolvido por vocês aqui nos comentários. Essa filmagem fez um baita sucesso aqui no canal um tempo atrás, e vários comentários apareceram tentando decifrar o segredo desse gato. E de início, algumas pessoas acharam que ele estava em cima de algum tipo de esteira ou coisa assim. Mas como ele para e não é levado para trás, essa teoria não fazia muito sentido. E foi aí que uma galera percebeu que olhando atentamente para cima, a gente vê o que parece ser uma coleira segurando o bichano. E ela fica ainda mais na cara quando o gato anda para um lado e a coleira vai junto, saca só! E assim, o mistério do gato que anda parado foi resolvido. E se você gostou dessa filmagem e quer ver mais mistérios solucionados por aqui, me diz nos comentários para eu saber se vocês querem ou não ver mais casos solucionados no canal, beleza? E por falar em mistérios, um tipo de filmagem que vive aparecendo por aí são aquelas mostrando sombras caminhando. Filmagens como essa, cavada pela câmera instalada na porta de uma casa. No vídeo que mostra uma rua deserta durante a noite, nós vemos passar bem na frente da câmera uma sombra quase transparente, que parece ser de uma pessoa. Só que o problema é que não tem ninguém passando por ali que pudesse dar origem a ela. O que nos leva à pergunta, o que pode ser isso? Ou o que poderia estar produzindo essa sombra? Se você tem alguma teoria que possa explicar essa filmagem, por favor me conta aqui nos comentários. Apesar da grande maioria de filmagens estranhas que surgem por aí mostrarem alguma coisa esquisita, como o caso da sombra que acabamos de ver, uma boa parte delas não mostra nada além de algum tipo de barulho. E às vezes, só o som é até mais misterioso do que quando vemos de fato alguma coisa, porque a imaginação vai longe quando não fazemos ideia do que pode ser. Como no caso dessa filmagem. No vídeo, vemos um cara passeando com o dog no meio da noite. Quando, de repente, um grito medonhaço ecoa por todo o lugar. E o curioso é que antes mesmo de ouvirmos o grito, o cachorro já estava ligadão em alguma coisa, olhando fixamente para a mesma direção de onde o som parece ter vindo. Na internet, várias pessoas sugeriram que pode ser o som de algum animal selvagem, mas a teoria mais assustadora mesmo vem da galera que diz acreditar que pode ser um espírito da floresta ou até um banshee, que é uma criatura da mitologia celta, que costumaria ficar dando uns berros medonhos por aí. Berros iguais a esse. Seja lá o que for que fez esse som, lá na hora parece ter sido bem sinistro, porque o cara mesmo não quis nem saber e saiu fora de lá na mesma hora. E além das filmagens que mostram apenas o som de alguma coisa, outro conteúdo visual que acontece muito por aí são fotos. Como essa, gravada por uma câmera de monitoramento instalada em um celeiro de uma fazenda. Segundo a história da foto, o dono do local instalou essa câmera que fotografa quando é ativada por um sensor de movimento, e quando foi ver o que tinha conseguido, encontrou essa imagem bem esquisita, que parece mostrar uma mulher com um longo vestido branco. Só que a tal mulher está longe de parecer só uma pessoa, porque além de ser meio transparente e muito clara, como se emitisse algum tipo de luz, ela ainda parece estar flutuando, o que eu nem preciso dizer que não faz o menor sentido, né? E pra completar, o fazendeiro ainda teria dito que não vive ninguém por ali com essas características, que poderia ter sido fotografada e saído meio esquisita na imagem, o que só aumentou o mistério por trás dessa foto, que permanece sem explicação. E antes de partir pra nossa última filmagem de hoje, que tá pra lá de misteriosa, eu peço a você que não se esqueça de deixar aquele like mar o outro aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, pra todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. Ou se você quer dar um apoio ainda maior aqui pro seu amigo, você pode fazer isso através do botão valeu, bem aqui embaixo. Com ele, além de fazer uma contribuição pro canal, o seu comentário ainda aparece em destaque nesse vídeo. Se você estiver gostando do vídeo, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações pra receber mais listas como essa. Eu te convido também pra me seguir lá pelo Instagram, pra gente trocar aquela ideia mais próxima, beleza? Muito obrigado e vamos em frente! Geralmente, quando câmeras de segurança são instaladas, os moradores tendem a ficar mais tranquilos. Mas não nesse caso que aconteceu no Kentucky, nos Estados Unidos, onde a galera agora não tá nem conseguindo dormir direito depois que as câmeras filmaram essa figura pálida, super esquisita, andando de uma forma mais esquisita ainda pelo quintal deles no meio da noite. Segundo a história que anda sendo contada por aí, os donos da casa não fazem ideia de quem possa ser essa pessoa, e teriam dito que vasculharam todo o quintal no dia seguinte à procura de qualquer indício da presença dela. Só que não encontraram nada, nem uma pegada, ou qualquer coisa fora do lugar. E foi essa informação que fez a rapaziada da internet começar a sugerir que poderia não se tratar de uma pessoa, e sim de alguma coisa de outro mundo. Enquanto os mais céticos acham que a família inventou tudo isso, ou se trata de alguém muito locaço de alguma substância. E aí, o que você achou dessa filmagem, e qual dos vídeos de hoje você gostou mais? Por favor me conta aqui nos comentários! E não se esqueça de considerar se tornar membro aqui do canal, igual essa rapaziada gente boa que tá aparecendo bem aqui embaixo, e que dá esse super apoio pro universo inexplicável! Pra conhecer os planos, basta clicar nesse botãozão escrito Seja Membro bem aqui embaixo! E Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado! Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!